Boas pessoal, daqui é o Blue, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. E hoje eu vou reagir aqui a um vídeo chamado Brasil e Embraer criaram o maior medo dos Estados Unidos. É um vídeo do canal Gigante Militar, eu vou deixar o link do vídeo original aqui na descrição. E vamos lá ver que medo é este que o Brasil e a Embraer. Embraer, se eu não me engano, acho que é uma empresa que constrói aviões, uma empresa brasileira. E eles criaram o maior medo dos Estados Unidos, vamos lá ver que medo é esse. Eu fiquei curioso, quero ver aqui o que é que se passa. Se vocês ainda não me seguem nas redes sociais, pessoal, sigam-me lá e vocês podem sugerir-me vídeos por lá. Quer no Instagram, quer no Twitter, os links vão estar aí no primeiro comentário fixado. Sigam-me lá e vamos lá então aqui ver este vídeo, bora lá ver aqui então qual é que foi este medo que eles criaram nos Estados Unidos, o Brasil e a empresa Embraer. Vamos lá ver o que é que é isto, bora lá. Olá amigos, sejam bem-vindos ao Gigante Militar. E hoje falaremos sobre o governo brasileiro, juntamente com a empresa Embraer, Defesa e Segurança e outra empresa terceirizada, que desenvolveram simplesmente o maior medo dos Estados Unidos. Antes de irmos dar um vídeo, já comenta... O maior medo dos Estados Unidos, mano. O que é que será isto, a sério? Isto aqui deve ser uma coisa em grande mesmo. Estou à espera de uma coisa mesmo enorme. Vamos ver. Aqui embaixo o que você acha que é esse medo dos Estados Unidos ou o que pode assustar os americanos de verdade. Peço também que já todos que estão no vídeo se inscrevam no canal, pois isso me ajuda demais. Estamos quase aos 50 mil inscritos. Me ajuda a realizar meu sonho. Vamos lá, galera. Também já deixa aquele like para o YouTube entender que você realmente gosta de notícias militares e do meu canal. Muito obrigado desde já. E vamos ao vídeo. Como todos sabemos, a Embraer é simplesmente imbatível na qualidade de fabricação de suas aeronaves. E agora, a empresa brasileira revelou novos detalhes do projeto P-600. Essa aeronave está sendo desenvolvida... Projeto P-600, ok? Então isto ainda não existe, né? É um projeto. E por acaso, um avião muito bonito, mano. Muito bonito mesmo. Isto deve ser um avião militar, né? Provavelmente. Em conjunto com a empresa Elta Systems. E se trata da mais importante função no combate aéreo hoje em dia. O P-600 é uma aeronave de alerta antecipado e carregando um radar muito, mas muito avançado para fazer uma leitura completa do cabo de batalha. Se os radares são tão tecnológicos, conseguem captar moscas de milímetros de comprimento voando... What? Conseguem captar moscas, mano? Eia, é impossível. Não pode. Não acredito. Moscas, mano? Mano, as moscas são minúsculas em comparação com um avião. Como é que... Como é que é possível? Eia, mano, isso deve ser um radar ultra-mega-futurista mesmo. Deve ser uma tecnologia de ponta, mas mesmo muito de ponta. Eia, mano. Consegue captar moscas. Incrível. Incrível mesmo. Se vocês sonham um dia conseguir ganhar dinheiro através da internet e trabalhar a partir de casa, eu recomendo-vos o meu novo canal, o canal Negócios e Cenas, é o primeiro link do comentário fixado. Passem por lá. Tem lá várias dicas sobre como crescer no YouTube e como ganhar dinheiro através das redes sociais e tudo mais. Se vocês tiverem interesse, já sabem, cliquem no primeiro link do comentário fixado e inscrevam-se. Este tipo de armamento leva a muita capacidade defensiva e ofensiva de uma nação. Ah, com certeza, mano. Se consegue detectar coisas tão pequenas, imagino que para a defesa aérea de um país não deve haver coisa melhor, com certeza, não é? Não passa nada com isso. E principalmente a brasileira. Este tipo de aeronave são um pesadelo de países como os Estados Unidos e a Rússia, por exemplo, que utilizam o combate BVR. A sigla BVR significa Beyond Vision Range ou em português, além do alcance de visão, onde os países utilizam mísseis com alcances gigantescos em aeronaves invisíveis a radares. Ok, então com este radar já não são invisíveis, não é? Pois, já percebi de onde é que vem o medo dos Estados Unidos. Com essas aeronaves, o Brasil consegue a visão de tudo na área inimiga, como onde se localiza blindados, quantas antiaéreas eles possuem, caças e até soldados do campo de batalha. Graças a um scanner 3D equipado nesses novos radares ultra-tecnológicos. Este tipo de aeronave consegue ver caças furtivos de 5ª geração, onde os caças gigantescos como o F-22 e o F-35 são visíveis do tamanho de um pequeno passarinho nos radares, porém apenas com uma velocidade anormal, possibilitando a localização de um esquadrão de caças inimigo, alertando o esquadrão de caças da nação, tendo que esteja atacando ou que esteja defendendo. E levando em consideração que quem atira primeiro leva a melhor na guerra atual, quem tem esses equipamentos conseguem se preparar para se defender ou atacar. Gostaria que eu falasse desse projeto com mais detalhe, comenta aqui embaixo que eu posso trazer um vídeo amanhã aqui no canal e falar o nome da galera que comentou que quer ver esse vídeo. Eu vou mencionar todo mundo no fim do vídeo, que eu leio, claro, né? Que a gente tem bastante comentário, mas todo mundo que eu leio eu menciono no fim do vídeo. Também me conta aqui o que vocês acham. O Brasil está melhorando mesmo? O que você acha que falta para completar nosso poderio aéreo para a gente ficar imbatível? Pode comentar caça de 5ª geração, 7ª geração, o que vocês quiserem. É isso, pessoal. Digam aí. O link do vídeo original que eu reagi vai estar aí na descrição. Deixem lá um apoio no vídeo original. E digam aí o que é que vocês acham, pessoal. Realmente isto aqui é algo que é para ter em consideração. É uma coisa importante. Eu acredito que as pessoas que gostam mais de assuntos militares já devem estar por dentro disto aqui. Porque isto aqui realmente é uma coisa que vai dar uma grande vantagem ao Brasil em relação aos Estados Unidos e a outros países, como China, Rússia, etc. E é o que eu digo. Eu não sei. Eu não sei. Se vocês souberem, podem me responder a esta dúvida. Eu gostava de saber se isto aqui vai dar jeito, por exemplo, para ter espionagem dos Estados Unidos ou de outros países. Que eu sei bem que os Estados Unidos principalmente são famosos por fazer atos de espionagem em vários países. E eles fazem isso, mesmo que sejam países aliados, eles não querem saber. Muitas vezes eles fazem isso. Eu já vi várias notícias sobre esse assunto. Aliás, eu acho que uma vez até vi uma notícia sobre alguma espionagem que os Estados Unidos estavam a fazer no Brasil. Agora já não me lembro ao certo. Mas realmente isto aqui também podia ser muito bom para isso. E claro, num hipotético cenário de guerra, com certeza também seria uma vantagem enorme ter este tipo de aviões equipados com radares tão desenvolvidos, não é? É que é uma coisa mesmo incrível. E que pelos vistos está a ser produzido pela Embraer, que é uma empresa que eu já vi muito aqui no canal, ok? Já reagi a vários vídeos. E a Embraer realmente é uma empresa que já demonstrou que está muito por dentro dos assuntos militares e produz vários aviões militares. Se eu não me engano, os principais aviões da Força Aérea do Brasil, eu acho que são produzidos pela Embraer, se eu não me engano. Comentem aí se vocês souberem, mas eu acho que são. Digam-me aí o que é que vocês acharam sobre isto. Pessoal, qual é que é a vossa opinião em relação a este assunto? Vocês acham que isto é positivo ou negativo? Eu acredito que a maioria das pessoas acreditem que isto é positivo, não é? E é isso, pessoal. Se ainda não deixar um like aqui no vídeo, pessoal, deixem aí. Isso ajuda imenso o canal. Inscrevam-se aqui no canal clicando no botão vermelho e ativem as notificações clicando no sininho, assim vocês não perdem nenhuma novidade, nenhum vídeo que eu trouxer aqui. Além disso, se vocês ainda não me seguem nas redes sociais, pessoal, o Instagram e o Twitter, que são aquelas que eu mais utilizo, estão aí no primeiro comentário fixado. Passem por lá, sigam-me lá. Vocês podem sugerir próximos vídeos por lá também. E se vocês ainda não são membros aqui do canal e querem dar uma contribuição financeira para me ajudar a continuar aqui com os vídeos, vocês podem clicar no botão Seja Membro aí em baixo, é o botão azul. Vocês podem dar uma contribuição. Se vocês quiserem e puderem, senão também não há problema nenhum. Mas é isso, pessoal. Muito obrigado a todos que acompanharam até aqui. Muito obrigado mesmo. Eu sou o Blue e até o próximo vídeo. Muito obrigado a todos os membros aqui do canal. Muito obrigado mesmo. Se vocês também quiserem dar um apoio aqui ao canal, cliquem no botão Seja Membro e vejam os benefícios. Muito obrigado a todos que puderem fazer isso. e muito obrigado a todos os que já são membros.